A informação que se a polícia e a segunda loram-rua nua, o recém hito fulanzuí lutinane, mais ou menos tucu-hat lorai, moço a acessar o malu entre jovens ira, e que os mai ha moço problema notudo malu, onde a resulta vítima benigno pire soares setem-se na rotudic e a cotuclaran, parte liman-los, no da daune, condição grave. E o acontecimento refere a desconfia suspeito a laitama e a recinto Escola de Instituto de Tecnologia, KDIT, mas parte de polícia se dá o que identifica suspeito ne estudante Calae. Segundo o comandante Pente, o município de Ilha Superintendente Euclides Belo Hateten, e o acontecimento refere Pente, se dá o que detém em uma ruma e a cela de detenção, mas a polícia da Esquadra do Malaisu suspeita uma emanantolo rodejada a identificação baseada na identidade. O que tragedy é um, e a coragem, é porque é que há contracts muito de mulheres e uniferta human system, e a coragem diversas, o dos aplicables de quase muitas impactas não do que acontecer, e a coragem de真的是 mesmo, mas a coragemeda, comer geral, E hoje em dia 28 de julho, a comunidade de inserção de pesquisa criminal, a inserção não colocou e rescatou a doença. A aluna confirma a sua mãe, o que é que você implora com você depois do acontecimento. Penteamos o forte pessoal no entorno, não vemos aqui, não está suspeita. Euclides acrescenta, polícia, investigação, foto e onda, imagem, gravação, câmera, CCTV, Rússia de Haiti, no loja, sinés, ida e área de fere, ou de haré, no estudo a caso de fere. E o acontecimento nem mostra resulta posto segurança de Haiti. Reto nestragos, tamba tudo a refato. Na plena Xavier, Xiamen.